O que que você tava fazendo ali, caretinha? O que? Como tava sua caretinha no vídeo, hein? Deixa eu mostrar. Nossa, que assustadora essa careta, gente. Meu Deus. O que que a gente vai falar no vídeo de hoje? Você sabe qual que é a pauta? Não é a careta do dia. É o que tem nessa sacola. O que que tem nessa sacola? Tem uma roupa. Uma roupa. E de onde vieram essas roupas? Essas roupas vieram lá na loja. Na loja de? De desapego. Oi, minha gente. Esse é um vídeo que eu fiz quando a Lilia tava na minha barriga. Eu fiz um vídeo de comprinhas de desapego, de enxoval de desapegos aqui na Dinamarca. É muito comum aqui. E isso é um formato que eu amo, que eu vivo falando pra vocês e que no Brasil eu consumo muito o que eu preciso de desapegos. Oi? Quando? Pode mostrar já. Quer mostrar seu sapatinho? E assim, no Brasil eu olho muito pra isso também. Eu amo a economia circular, o empreendedorismo materno e assim. Mesmo pra mim, sabe gente? Eu acredito muito na importância, na necessidade e no poder da economia circular. Então aqui eu fui num mercadinho de desapegos que várias mães deixam seus itens. Comprei coisas pra Lilio e pro Liam. Algumas vão estar com preço. Eu vou traduzir pra reais, porque eu sei que vocês gostam de saber o preço das coisas. Só pra vocês terem uma ideia. Mas eu vou mostrar um pouquinho do que eu achei. Começando por essa calça. Essa calça de plush bem quentinha pra Liliozinha, que eu achei, por cinco coroas. Isso em reais hoje em dia, gente? Sério, acho que essa foi uma das melhores compras. Tava com etiqueta. Tem uma textura assim, olha, bem gostosinha. Isso deve ser tipo o equivalente a três reais e cinquenta, mais ou menos. Então foi um excelente desapego, né filha? Você me mostra essa que tá na sua mão. Esta é uma blusinha pra Lilio, de golinha alta. É um verdinho com estrelinhas. E você já teve dessa. Você lembra que você tinha branco e rosa? E a mamãe achou essa pra você. Vamos ver, eu comprei duas. Vinte coroas. É, vinte coroas vai ser menos que vinte reais. Mas tipo quase vinte reais. E tem outra dessa daqui, igualzinha aqui dentro, que uma hora vai aparecer. Daí eu vou pegando, aleatoriamente. Dobra. Dobra. Ah, é verdade, filha. Vamos dobrar. Porque eu e a Lilio, a gente tem, né, um hábito de dobrar juntas as coisas. Então já vou dobrando, né filha? É que a mamãe vai colocar na máquina ainda essas coisas. Pelo menos pra higienizar, né? Não sei quanto tempo ficou lá na lojinha dos desapegos. Este daqui, gente, é um acessório de colocar na frente do carrinho. Quando o carrinho tem, sabe aquela parte que fica assim? Que o bebezinho põe a mão e o Lilio, no caso, morde e come? É de colocar ali. Eu tenho três amigas grávidas. É de comer assim, mamãe. Eu tenho três amigas grávidas, fora as primas aqui, que também estão grávidas. E daí eu comprei umas lembrancinhas, que depois eu vou ver pra quem que eu vou dar. Mas isso daqui é ótimo. Isso não precisa dobrar porque isso não dobra. É, esse não dobra. A gente pode presentear e colocar no embrulhinho. Esse foi cerca de 15 reais, gente. Excelente. Amo os desapeguinhos, a economia que isso faz e outra ajuda a uma família, né? Que precisa e por aí vai. Comprei esse conjuntinho de tricô pro Lilian. Ai, meu Deus do céu. Olha isso. Ó, ó. Ó, etiquetinha. O buruzinho aqui com o bolsinho. Mãe, eu achei, olha. Ai, é pra você essa, filha. Você viu? Mostra lá pro vídeo. Mostra lá pro vídeo. É muito brilhante, né? E essa do Lilian, gente, era tipo um... É um conjunto, mas tava vendido separadamente. Esse não foi tão baratinho, mas... E também não tá tão novinho. Ele tá mais usadinho, ó. Dá pra ver? Oi, filha. Pode dobrar. Pode dobrar. Mas tá super cheiroso. Esse tá bem lavadinho, deve estar lá há pouco tempo. E o conjunto em si, a calça com o suéter, traduzindo, deve ter sido uns 50, mango. É, acho que por aí. 50, mango. Mango. Lá na minha cidade, em Santa, a galera fala mango pra dinheiro. Dá espaço. Dá espaço. Ai, a minha perna precisa dar espaço, claro. Então, onde você mora fala o quê? Tem alguma gíria pra falar do dinheiro? Então, do Lilian, temos esse daqui. Filha, vamos tirar as etiquetas? Você me ajuda? Quer ser minha assistente? Esse já tá sem, mano. Tá sem? Vê se não tá aqui dentro, ó. Inclusive, essa calça... Nossa, essa marca é muito legal. Tem umas marcas muito legais de tecidos orgânicos aqui, sustentáveis. Vamos... Deixa eu só mostrar pras tias que tem dois bolsinhos aqui. Essa calça de lurex, gente. Veja. Essa sensação de Lilian. Esse daqui foi também 60 coroas. O mesmo preço do conjunto do Liam. Cerca de 50 reais, mais ou menos. Não foi uma peça barata, né? Mas é uma peça diferenciada e tá super, tipo, maravilhosa em bom estado. Para a Liam, uma calça. Eu não sou muito do jean, gente. Vocês colocam jeans nas crianças? Eu acho uma graça, mas eu sou muito do conforto. Vocês me conhecem. E às vezes eu acho que pode incomodar, apertar. Mas esse é aquele jean, assim, olha. Bem, bem, bem molinho. E esse foi... Precinho! 20 mangos! Para quem gosta de saber das marcas, essa marca Nemitz, eu adoro, eu adoro. Eu não sei se é dinamarquesa. Podemos investigar. Mas é bem forte aqui. Eu acredito que seja. É. Aqui fala que é dinamarquesa, gente. Enfim. Então, vou separando as roupinhas do Liam desse lado, tá, filha? E as suas vão para o outro. Nossa, gente, olha o capricho. Olha a Lilio dobrando. Que graça. Quer tirar esse daqui do seu sapatinho, filha? Quero. Pode tirar, meu amor. Mãe, vou ter que tirar. Tiro. Pode deixar. Vamos pegar aqui. Esse daqui, gente, na verdade, eu deixei junto. Comprei no supermercado. Tava em promoção também. Cerca de 20 reais. Olha que gracinha. Porque é assim. A Dinamarca é um país extremamente caro comparado com a nossa moeda. Muito caro. Mas eu percebo que comida, tipo, se você vai fazer mercado, os preços são equivalentes. Inclusive, você consegue comprar bastante orgânico aqui. É que tem uma política mesmo de orgânicos muito favorável. Então, assim, é muito fácil comprar orgânicos aqui. É maravilhoso. Mas, assim, tem outras coisas que acabam sendo muito caras. O transporte é muito caro. Como é fora, restaurante. Tipo, coisas sociais, assim, custam muito caro. E roupas pode ser que custem muito caro. Então, é... Mãe, lembra que eu queria uma cometa e uma cometa? Lembro, filha. Aí a gente comprou. A vovó te deu, né? Porque a mamãe falou que da minha parte só ia ter presente lá pro dia das crianças, né? Porque eu já tinha te dado os presentes que você tinha direito. Aqui, gente, comprei pro Liam esse macacãozinho de flice. Achei excelente. Tá muito bom, assim. Mas, gente, o que que tá pitando? Máquina, eu já vou. Obrigada, filha. Obrigadão. E esse daqui também, assim, não foi do melhor custo-benefício. Acho que foi uns 80 reais. Mas, tipo, ele vai usar bastante porque tá ficando frio. A máquina tá pitando. A máquina tá pitando sem parar. Quer mostrar lá pro vídeo, filha, a sua saia? Você fala, tá? Eu falo. Esta saia da Lili, um tamanho 4 anos, ela tem glitters brilhantes de bolinhas brilhantes. E ela tem um cos de elástico em rosa claro, rosa médio e dourado. A perfeita saia de Lili, a cara dela, as cores dela. Gostou, filha? E ela é bem, bem saltitante. Ela é bem saltitante, pessoal. Vocês aguentam isso? Eu não aguento isso. Essa é a maravilhosa dessa saia. Gente, eu vou passando, que se eu for ficar falando precinho por precinho, não sei se fica chato, mas depois eu falo quanto deu o total da conta. Comprei pijaminha pro Liam também. Ele tá precisando. O enxoval das crianças... Como que você fez o enxoval daí? Pra você não tinha do seu tamanho, filha. Eu procurei. Enxoval das crianças, eu sempre fui na linha de fazer aos poucos, sabe? Então o Liam tá com quase um ano. Ele não tem, tipo, roupa pra depois de um ano. Então eu comprei algumas coisinhas que eu achei aqui, baseadas no que ele usa mais, no que precisa. E pijama, assim, com o pezinho antiderrapante, agora que ele tá andando. Necessário, não é, amigas? Esse daqui foi muito baratinho. Foi menos de 10 reais. Mas, gente, a Magna não para de afitar. Vai acordar seu irmão. Ai, olha essa peça pro Liam. Eu amo essa moda mais rústica, gente. Eu sei que não é o estilo de muita gente. Eu tinha um desse, rosa, mas dentro ele é de bolinha rosa. Tinha mesmo, filha. Então eu comprei esse macacãozão pra ele. Só que tem um detalhe. Mas tá lá em Santos. Tá lá em Santos. Olha só, gente. Vai passando de um ano, as peças às vezes não tem aquela abertura embaixo pra, tipo, trocar uma fralda. Então às vezes, assim, não é muito prático. Mas eu achei coisa mais linda isso daqui. Você gostou, filha? Eu achei essa sua cara. Eu achei muito fofinho. Deixa eu tirar a etiqueta dessa também. Tudo que você for vendo que tá com a etiqueta ainda, filha, pode tirar. Ah, isso tá. Olha, mãe. Oi, amor. Pode. Vamos tirar. Quer mostrar o seu cardigan pras tias? Com brilhos? Olha só que sucessinho. Mãe, eu acho que não é grande demais, olha. Não? É do seu tamanho, filha. É do tamanho 4 anos. Aí pro seu irmão, comprei uma camisetinha. Confesso que, antes de um ano e meio e tal, eu não comprava muita camiseta, porque você pega o bebê... Isso é bem quentinho. É bem quentinho, filha. Com certeza. Porque bebê que ainda vai muito pro colo, caramba, você põe uma camiseta aí sobe, aí fica com a barriga de fora, com as costas de fora. Então, bode, eu acabo achando mais prático. O que você acha? Daí, mas eu comprei uma camisetinha, essa daqui é da Zara. E tá bem bonitinha, tá bem conservada. É, porque eu achei tão fofa, e às vezes dá pra uma vez ou outra colocar, mas assim, dia a dia, não acho prático. E, inclusive, vai ficar muito linda nessa composição aqui, ó, com aquela jardineira. Dá mais um espacinho? Dá mais um espacinho, filha. Claro, vamos lá. Amo capa de chuva, porque a gente mora numa cidade praiana. É daqui, ó, filha. Então, assim, pro Crica levar as crianças de bicicleta, acaba sendo muito bom, tipo um corta-vento impermeável, ou seja, uma capinha de chuva. Então, essa daqui foi achadíssima. Foi cerca de 30 reais. Eu tô falando só assim os preços do que eu achei mega atrativo. E até pra te dar uma margem também, né, porque às vezes os grupos de desapegos que eu faço parte, tem algumas regras, assim, de roupas novas, você pode vender um pouquinho mais caro, mas você não pode perder a cabeça em roupa usada. Vai me dando pra eu dobrar. Você pode dobrar esse. Porque eu vi lá, mesmo no brechó, tipo, eu peguei, gente, porque eu achei que fazia sentido, tipo, o zíper não tá funcionando, né, acabei de descobrir. Se fosse a minha mãe, ela teria testado tudo. E o Liam acordou. Ah, não, tá funcionando sim. Acho que foi mal contato. Vamos lá ver o Liam, que a gente já volta. Peraí, pessoal. Chegou o Pompos Liam. Chegou o Pompos Liamzinho. Olha, gente, eu comecei a falar as coisas que eu nem sei onde eu parei. Que eu tava falando que as coisas aqui eram caras, né, então é um custo de vida mais alto, mas é outra economia, é outra realidade, gente. É outra, eu não gosto de ficar comparando muito, mas é mais pra situar vocês. Oh, meu Deus, coisa fofa. Eu adoro esses conjuntinhos de... Como se chama isso, gente? Esqueci o nome, vocês podem escrever nos comentários. É ribana, é um tipo de malha. Malha canelada. O quê? Azul petróleo, não é mesmo, meninas? Azul petróleo. Tá tudo bem aí com vocês, filha? Olha, já esses daqui do Liam, a maioria eu comprei aqui, os tamanhos são diferentes. É tipo, agora é um ano, um ano e meio, 12, 18 meses. Oi, amor. É um esmago. Ah, esse daqui já tava meio surradinho, mas, gente, é pra bater mesmo, sabe? É basiquinho. Pra usar com coletinho em cima, pro Liam. Tava baratex, surradinho, mas não tem problema, né, gente? Tá tudo bem. A gente vai continuar colocando pra bater isso daqui. Então esse é igualzinho aquele que eu mostrei anteriormente, porque realmente o Liam tá meio sem roupa de tamanhos maiores. A Lilian ainda tem mais. E aqui o último dessa sequência de roupas iguais. Filha, não esmaga seu irmão, tá? Pijaminhos. Deixa eu ver o pijamão do Liam. Pode ver, filha. Ah, tipo de mim. Você gosta de carinho, né, Lilian? Você é bem sensível, né, Lilian? A gente vai lavar essas meinhas. Comprei meinhas pra Lilian e uma jaqueta bem quentinhazinha. Com bolsinho. Super boa. E aqui também um detalhe, gente. Quando tem esse arremate por trás do zíper, ajuda a não entrar o frio pelo zíper. Eu sei que no Brasil, claro, né, a gente não passa muito frio. Mas às vezes pensando em quem anda de bicicleta com os filhos ou em regiões que sim faz mais frio. É legal se atentar a esses detalhes. Você gostou? Comprei camisetinha pra Lilio. E aqui tá, filha, aquela outra blusa igual a essa. Que você teve quando você era menorzinha, que era tamanho tipo um ano. Ela usou quase até agora, mas já tava ficando curta. Com a golinha mais alta. E o Lilian, tá de boa aí, filho? Tá de boa. Muito empolgação, muito empolgação. Pra Lilio, comprei essas camisetinhas também, daquela malinha canelada que eu gosto. Não foram muito baratinhas. Essa é uma marca muito cara daqui, de algodão orgânico. Mas eu achei que elas estavam em ótimo estado. E esse tipo de coisa, que acaba ficando mais compridinho nela, vai usar por muito tempo. Então valia o investimento. E eu amo essa cartela de cores. Ai, meu Deus do céu, quanto amor. Eu fiz as contas pra vocês. Traduzindo pro real, deu mais ou menos 830 reais tudo isso. São 35 peças. Então uma média de 20 e poucos por peça. Eu achei ótimo o custo-benefício. Mais sustentável também do que ir numa loja e já ter muita roupa no mundo. Gente, eu não sou a pessoa assim, 100% sustentável, vocês sabem. Mas eu acho que pequenas atitudes, às vezes pequenas escolhas podem fazer a diferença quando a gente pensa nisso tudo. Então provavelmente nessa estada aqui, eu não vou precisar ir numa loja e comprar uma roupa do zero. O que eu precisava comprar pra eles, eu acabei encontrando nesse desapegos. E aí uma coisinha ou outra assim, de detalhe. Acho que pra Lilio que talvez eu precise ir numa loja e comprar do zero. E não tem nada de errado nisso, gente. Eu acho que pensar em consumo é pensar em, às vezes, reduzir naquilo que realmente é necessário. Tipo, pra mim. Não comprei nada até agora, não tô precisando. Então acho que essa relação que eu tenho com o consumo melhorou com o passar dos anos. Mas mais uma vez, eu entendo o que é o equilíbrio pra mim e não sou uma pessoa também assim, sabe? Mas eu queria compartilhar com vocês. Se você tiver indicação de um grupo de desapegos, uma lojinha de desapegos, um brechó, deixa aqui nos comentários, acho super legal. E eu também vou deixar... Uhum. E eu também vou deixar aqui embaixo... Comentários. Comentários, filha. É quando as pessoas escrevem um recadinho no vídeo que aparece depois, entendeu? E eu também vou deixar aqui nas informações do vídeo, alguns links de desapegos de lojas de amigas que eu gosto, que eu confio, pra vocês também poderem ter acesso. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Obrigado. E aí E aí E aí E aí